Olá, eu sou o Miguel aqui da cidade de Brejo Santo, Ceará e gostaria de participar do sorteio da CO2 Brasil. Agora eu vou apresentar para vocês a minha PCP Tiger. Ela está com cilindro de 350cc, válvula de alto fluxo, ela está com um redote de ana 3x44, está na configuração do calibre 5.5, com o cano de 18 polegadas e silenciador. E essa camuflagem e a soleira foi confeccionada por mim. Eu gosto bastante dessa arma, por conta que ela é bem prática, fácil de desmontar, leve para o transporte e por conta da praticidade também da troca dos calibres. O pessoal da CO2 Brasil está de parabéns. Valeu, obrigado e boa sorte a todos.